Ei galera, ei galera, vem aí, vem aí, o aniversário do DJ dos Rocks Doidos, DJ Chosimar, serão dois Rocks para entrar na história. Dia 9 de dezembro em Curuçá na Tia Duri, dia 16 de dezembro na Diwali, dia 16 de dezembro na Diwali, em Castanhal, não perca. DJ, DJ Show, Chosimar! O piloto dos Rocks! Balneário! Canta Galão! Parabel Blaster! YouTube.com, barra canal, divulgações. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Bora começar! Let's go baby, let's go baby, não queria Edson, a vida não andava, relacionamento não se conta por aqui, 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 por aqui. O Josimar tá com o pacote, dentro da mala, contando forte, dentro da mala, pico se morde, porque os caras, tá todo dia com as puta louca de bala. A revoada tem doce, se preferir emiter, só ligar que nós pode te trazer, tudo aquilo que vai te fazer, essa piranha oriçada tenta... A Márcio e o Cacá, família Ponte Preda, aqui no Rock e no Jacimal, obrigado, mano. Se ela me pedir homenagem, vai ter, yeah. Com 5, 7 artigos... E doido! 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 É FOBO! E aí, minha amiga Lana Souza, Sidney Valdeci! Obrigado pelo carinho e valeu, nao! Os Josimar que pega ela e bota pra babar. Dá-lhe uma chavada nela e bota pra ralar. Quer desafiar os crimes envolvidos no crime. O dia é 3 de dezembro, o grande bestão do meu parceiro Matheus no Campo do Peixe E vai dar pra lá a Felina Prime Josimar, 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 Toca! Capou, fudida fica onde ela sempre fica, piranha ventureira que só queima, põe e pica Capou, fudida fica onde ela sempre fica, piranha ventureira que só queima, toma O Josimar passou mil graus naquele pio de porco, cheio dos malotes O meu parceiro aí do da H-160 Obrigado, maninho Daiane lá do quilômetro 30 Do açougue, Deus é fiel Seu amigo é Ed O Pico, o Bençola das Potências É de rock E doidando, e doidando E secando a gala Josimar É rock do Josimar Não para de doidar não Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nevedo No rock do Josimar Vou no passinho do Tremendo, tremendo, tremendo Vai tremendo, vai tremendo Treme, 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 treme Josimar Fazer Pitbull com picadilha de ladrão Fazer Pitbull com picadilha de ladrão Fazer Pitbull com picadilha de ladrão Vai deixar pra piqueira, pro alto, levanta a mão O Nelson, o Maxi do salão Unicef Played do Nare na Oliveira Ele e suas primeiras e suas damas Fazer Pitbull com picadilha de ladrão Coz se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tropa dos Pitbull de Quaracê ainda Não te contigo mais Como se fosse a última vez Olha o solo, o solo Rock do Jazzima e eu vou falar pra você O meu parceiro filho, o da Vila Progresso Acho teu nome, David Eman Que bacinho Ela falou que o Josimar é o DJ que faz gostoso quando terminou Olha o piloto, já tô, já tô Capixoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sensei Se precisar Toma caqueado doido Vai dançando no caqueado Mas como é que é, mas como é que faz Novinha tá com calor Sei que você tá com sede Vou passar, vou passar Tua tiaquinha no cacete Vou passar, vou passar Tua tiaquinha no cacete Tipo Hollywood Toma Calatas COMO Siga Toma 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 Tô passando mal, tô passando mal Pira, 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 pira Se chorar vai vir pra mudar Quando o amor não vai ser de verdade Ei, Josimar, doido! Oh, piano, piano O caqueado do piano, do piano, do piano, do piano Joga! Toma, 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 toma É rock do Josimar, bebê! Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Você me perdeu e agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Vai dançando Vai dançando Vai dançando Josimar O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Não me libera Não precisa Vai viver O rock é amarrado hoje no Filipinho O Bençalos é assim de marão Eu não sou o que eu sou Piga o patrãozinho Lua Silva Todo mundo de rock! E nóis, e nóis, e nóis Vai, vai, vai Vai, 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 vai Esse é o canal Lua da divulgações Isscrova-se e fique sempre atualizado Josimar Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se prometer não espalhar Acabou, acabou, bobinho dançou, você vacilou, eu tô falando grego não sou Olha o caqueado doido, toma no caqueado, toma, toma, toma Josimar, Josimar, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta Vou fugir, nunca detentar E ao meu lado, meu parceiro Emerson Silva Tubarão O louro do império, Marcelo Tellas E doidando tudo, joga, joga, Josimar Que história é essa, mano? O Josimar, vai passar visão, o Josimar Vou te falar a verdade Levaram a moleca do irmão O quê? Levaram a moleca do irmão Toma Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Um irmão muito doido Mandou um áudio pra ela três e meia da manhã, quatro horas Eu vou te fazer isso, entendeu? Termina comigo, me bloqueia Entendeu, amor? Tu tá me tirando Eu vou te fazer mal comigo mesmo Toma, que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora Me botou na rua Toma 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 Essa é a caraaaaaaaaaaaaaaa! O Fimado dia 2 de março, aniversário do Aderlan Divulgações! E vai dançando, vai dançando Isso é rock do Josimar no Aquela Rock do Josimar É bagulho doido Mário da M&M Salis Ela quer sentar só porque eu sou traficante O terno de gala, eu tô muito Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Que docida Ela quer sentar só porque eu sou traficante Rota no cerro no meio do baile para mim Assim que depois de um tempo isso vai andar Vamos lá, sacaço, balaço, vai balançar É o rock do Josimar, pode vir que hoje tem Nós chegamos no rock doido, eu portamos os plaques de senho Com a cara de tralha e de glock na cintura A cara do Floyd da Blaze É viatura com passagem na cadeia Eu ganho tua patroa Daiane lá do quilômetro 30 O açougue, Deus é fiel, ela sua amiga É DJ Tô ligado, tô ligado, tu gosta do Josimar Josimar Tô ligado, tu gosta do Josimar Josimar Experimenta me trair Pra ver se eu não descalhe Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha, mas vou dar pra todo mundo Depois do rock do Josimar Toma! Caqueada! Caqueada! Depois do rock do Josimar Depois do rock do Josimar Depois do rock do Josimar O que Discordia me ajudava? Pior aqui é tirar um barato Pai tipo, Dembo, Dembo, Dembo Como é, Balian? O quexo da fulgura nesse bicho? Se tivesse uma pistola e derratida Olha o tiro! Só sou a Cartiana, você tá dando a vinha Só sou o Cartiana, você tá dando a vinha Só sou o Cartiana, você tá dando a vinha É muito rock, é muito rock As piranha trepa, mas a Glock não Jay Wesley e Jay Jefferson As piranha trepa, mas a Glock não O que é meu parceiro? 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 Tem um gajo de fuder Como é mulher? Meia noite ele veio buscar Na noite louco terendo vindo colocar Eu, eu muito louco com a amiga em brazar Eu vou sentar, eu vou sentar Deu meia noite ele veio me buscar Tá muito louco terendo vindo colocar Eu, eu muito louco com a amiga em brazar Eu vou sentar Reinaldo Bressão já mandou avisando que vem Sim, é O aniversário Os atentados do rock Vai ter muita novidade pra galera Acende o isqueiro, o flash do celular Josimar tocando O bagulho vai doidar É só jogar com a topo alto Mas o solta joga a raba Só jogar com a topo alto Mas a perdida joga a raba E aí? E aí patroa Daiane? É cocada boa não é? É cocada boa Como é bebê? Tenho que chorar pela E Tenho que chorar pela E Tenho que chorar pela E Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que ao todo mundo dançarino do bailão Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que amam, todo mundo dançarino do bailão DJ Marcos Cauê DJ Marcos Cauê The best, the best, the best Solta a puta Olha o solo! Olha o solo! O caqueando! Fica parado, vai levar ontem, tá ligado? Quem fica parado, vai levar... Sabe quem é? O Josimar que tá tocando pra ninguém, fica parado Josimar que tá tocando pra ninguém, fica parado Josimar! Roque do Josimar Roque doido! Acabou o amor, fogo no caqueado Acabou o amor, fogo no caqueado Acabou o amor, fogo no caqueado Hoje eu vou comer a piranha de solta E vai dançando, vai dançando Joga, joga no caqueado Doido, doido, doido O Josimar é doido e vai pro meio da galera O Josimar é doido e vai pro meio da galera Então pega a chave! Ele acelera, ele pega a chave É o DJ da hora, tá ligado? É o DJ da hora, tá ligado? Vai acelerando! Vai acelerando! Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O rock que vem da periferia Moleque doido, mostra como é que é Fazia, mas como é que é? Acha como é que faz Acha como é que é Acha como é que faz Sal, sal, sal As caras de mal Ela capricha na sentada Na sentada ela capricha Taco, taco, pricha A sentada ela capricha Taco, 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 bota sopó Toma! Taco, bota sopó Toma! Taco, bota sopó Porque eu sou bandido E meu cago na boca é gerente geral Rock do Jocima Produção ferida Todas elas querem me dar Isso já é normal O fuguetão na pista Dando pulgar nos blocos Tá ligado o céu O nome dele é Cali Suplaste! Vai, salvo! Emerson Silva, galera do quilômetro 9 Leito Oliveira, Xamili Galera do Carretão, Raio Negro Dia 30 de dezembro Arena Oliveira, rei das lives Junto com a carreta Felina Prime Vai em cima do Emerson, claro Empurra, empurra, empurra Que eu sou puta, empurra, empurra E soma, soma E ela conhece a sua grade Produção joga a logo Dos atentados do rock no telão, é Emerson Silva, Subarão Obrigado pela moral, mano! Olha o trem! Muito rock! Filma nós aí, e pode postar no trigo E aí? Hoje é soltura em alto mar Pega a visão Testa de bandido Tem que ter você Testa de bandido Patronzinho de 48 horas No ar o primo do... Doana Hoje ela tá de rock Fica em doida Hoje ela vai curtir No rock do Josimar Vindo rock Passarinho Da melhor eletrônica A melhor do Pela Sul No rock do Josimar Vai dançando Dançando Joga no caqueado Joga 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 Josimar No Jovem milionário Esse é o DJ Josimar Que veio da favela Sem adversário Chega até a 100 likes Não acende aquela velha Toca o piano, vai! O pianilho Toma 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 E pipi Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Josimar E a luta a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E a luta a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até ouvindo os tempos Joga 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 Exclusividade! Praia e doida! Tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando na minha boca Tira a roupa, sua louca 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 Fica pelada e vem beijando na minha boca Eu vi o mano sentado lá na esquina Tá humildo Sidney! Lá na Sousa, Valdeci Lá no Vila Nova! Vá! 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 Praia e doida! Praia e doida! Vai sentando, vai sentando, toma, toma Josimar Ela quer o DJ Josimar, quer rico ver novinho, toca sinicone, só jogando no tigrinho, vai na vinha, desce e ganha presentinho, vai sentar, pote não, nem vai sentar, pote não, toma Bota no serrão no meio do bar de fã, e que depois de um tempo isso vai mudar, vamo lá pro canto e o palácio vai balançando, vamo lá pro canto e o palácio vai balançando Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Como é bebê? Eu quero que minha ex vai pra puta que pare, eu quero que minha ex vai pra puta que pare, eu quero que minha ex vai pra puta que pare E ela me viu, na rua da água, botando o fã Toma no pé, com um pouco de funk, os satais tão na onda de canto, que eu tô no Hollywood Se com a tua vida vem por cima e na cereca, toma, 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 toma Se com a tua vida vem por cima e na cereca, toma, 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 toma Se com a tua vida vem por cima e na cereca, toma Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, o meu balão Calma morena Pintei na academia, eu mandei, mandei Vem a volta com cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Quem sou? Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah E aí, Tucci! E aí, Tucci! Puro desejo DJ, Léo e Day Toma! Não abra sua boca pra falar de mim Me ensina o que vai Prepara aí que dia 30 de dezembro Não aprende a amar Meu rei das lives E a filhinha Prime Tá se achando só porque me levou pra Arena Oliveira Agora falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Assim, bebê, ó! Sinto explodir o coração Toma! Ela chega pra mim E do seu cheiro, que tesão Todo mundo quer pegar Essa gata é um furacão E fazendo delirar Com o DJ Redilson O DJ Redilson O DJ Redil é o seu Intute! Mas tudo chega aqui com o Ailton Pitô! E me faz delirar É! E o novo Mega Príncipe Eu vou te encontrar No cenário No cenário 360 graus E a ser o nosso amor Te pediu Só no amor És a rainha da noite A tua presença E o rock Do Josemar Sexy és linda A tua beleza bebe E aí, David Mendes! A gente tem rebalas bem A bacina, as construções De ponte, ponte A gente tem um antigo És interesseira E isso não te faz bem Mas aqui a estrela sou eu O malote quem tem sou eu E não pensas que eu vou ser teu 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 Essa aqui é Vou Não tem mais O tempo não quis Me ajudar Conta a história Culpa minha E me apaixonar Agora estou só Vou contar Uma história linda Ainda não tem fim Sei Mas estou sofrendo Por esse alguém Éramos amigos Confundimos tudo Nos apaixonamos Olha no que deu E aí, bebê! Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando vejo você Com outro alguém Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Tão no meio do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer não Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimou no poder Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Ela está de volta mais uma vez Banda! Banda! Os Brothers! Os Brothers! Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Tô no meio do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real É só o garçom traz aqui um pacote Que não foi real Nossa equipe aqui na frente É a frente do comando Você pode me dizer É o garçom, é nóis Sei que não é de coração Vai! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Dia 3 de dezembro Bestão do Mateus lá no Campo do Peixe Quem vai tá por lá e avelina Prime, hein? Eu esquecer na rua Tá todo mundo vendo Que eu tô na tua E eu amo você Pode me prender Pelo que vou E aí meu parceiro filho Gabriel, Maxi, Danilo dos Cortes, Juan Os primos Estão de rock Já Josimar Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a me dançar Rock do Josimar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração Cedei Com o tigre eu fui feliz Mas você estragou tudo Meu amigo Nilton Ele, Nidane, Wesley Todo mundo de rock hoje na verdade, né? Na verdade, né? Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez, não Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida O JP é o negão O Alcemi E nos seus olhos Danilson Sirlane Estou na equipe No novo Terremoto Prime Mesmo que ainda eu te espero Lá do baixo A cara Vai arregar essa cara e pensa Obrigado, mano Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta Dia trinta Sete de setembro A tua amiga Dia trinta Lá, Zarina Oliveira E você sabe Que eu pudesse Eu confesso Eu só queria te ver Então diz, diz pra mim, vai Lembro De cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Josibar Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais qual É a patroa Daiane É ela Só que Deus é fiel Lá do quilômetro trinta Ela e sua amiga Ed Não valei Mesmo assim eu te guardei Não me derre O homem do Youtube dos setes Obrigado pela moral, Marinho Em uma Não está sempre fácil Difícil não O Bertinho e sua primeira dama Já na área Para Bertinho Não é fácil apagar as lembranças E aí? Eu só visto nozes Nozes Inscreva-se E fique sempre atualizado Curei um novo amor Eu gosto teu sabor Como eu fui burra Um doce Seu toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta mais Eu me enganei Ou esse homem É som do GG, pessoal Cadê você, menino? Estou sofrido Meu amor Preciso te amar O Joel da fazenda Dois irmãos Agora eu vi a tua voz Jogue comigo Fica perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era um amor de mentiras Mas cama eu fico louca Louca Mas cama eu fico louca Mas cama eu fico louca O meu parceiro Zézinho Barão O Bico Benzola O Patronzinho Galera do Barão Saldi Estão comigo Obrigado pela marada, mano Às vezes você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te neguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu Não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não é boa Rock do Josimar Trabalhou Nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim Bebê A saudade que me falou Ai Maurício Renanzinho Ju Mandrakes Aquele rock O Kiko Dos garotinhos do futebol Seu nome Tá todo mundo de rock Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam Andam muito violenta Olha eu e o Josimar Depois de cinco ser ver Olha eu e o Josimar Depois de cinco ser ver Olha eu e o Josimar Bora começar Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que abrem Todo mundo os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é dinheiro Aponta pro seu amigo Que não superou a ex e fala Égua de novo O eletrônica passarinho Concertos e instalações Nós Nós E vai dançando Vai dançando Vai dançando Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Josimar Ela quer sentar Só porque eu sou tapicates O terno de gala Eu tô muito elegante O meu parceiro Vini O Gabriel Maxi O Danilo dos Cortes João Os Primos O Danfala Vila Progressam Oh Ela quer me dançar Porque eu sou tapicates Zezinho Barão Bem sala das potências Luanzinho Patrãozinho Pingo Produções Todo mundo de rock É o rock Do Josimar do Bora Josimar Começando E aí meu balneário Canta Galo Toca, 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 toca Danadinha Pros menino do Pará Pros menino do Pará Joga danadinha Pros menino do Pará Joga danadinha Pros menino do Pará É... Firmar no dia 24 Natalzão Festa De Natal Lá na quadra Do Eden cabeleireiro com Príncipe Negro Toma, 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 toma Toma, toma, toma! Toma, toma, toma Toma, 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 toma... E a mulher que tá salteira, vai descendo até o chão Desce, desce, desce! É hoje que a santinha vira puta que foi malido Chantularia! 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 Mário da M&M! Daiane lá do triga, do açougue, Deus é fiel. Sua amiga, Eddi! Chantularia! 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 Cantularia! Chantularia! Mário da M&M! Daiane lá do triga, no açougue, Deus é fiel! Josimar, 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 eu quero putaria, cansei dos cento e cinco, três, dois, um, quatro, trinta Josimar, Josimar, eu vou cair de treta, vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar a bocinha E vai dançando, vai dançando Tem os que choram pela ex, aí é foda, hein? Tem os que choram pela ex Lena Sousa, Sidney Silva, tropa do Vila Nova, fala maldeci Se sumir pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Toma, 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 tá tudo Confirmado dia dois de março, aniversário do Adelan, divulgações Paredeu Furioso, pancadão rock do Josimar E é princesa Maiara Barreto Foda que eles gostam que nós não tem piedade Tchau, voltei ser lixo e perigoso Já, já, já Já tenho uns de Jaquilhão do pedido Quer me achar, é só procurar no povo Muita chamada de segunda Equipe, os maluqueiros lá do quilômetro 30 Voltei ser lixo e perigoso Toma Ó que do Josimar Tchau, quer me achar, é só procurar no povo Chegando o tradicional, o festão de aniversário de Guimi Os Playbozinhos lá do 30 E aí, Felipinho, Playboizinho Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de ver 3 de dezembro, prepara Colônia do Mossego Carreta Felina Prime Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Olha o shopping Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Toma, toma, toma Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Já tá desse jeito Eu acho que quando você fica louca Fica só ir pra relaxar Olha confirmado o meu paladão Mourinho e Fataliza O meu aniversário do Negão Da Joascaria Mais uma clara do meu promover David Jimenez O cabazinho das cor É cabacinho doido Toma, vagabuda, perocada de... Toma, vagabuda... O Thales, o Plaster O mais novo, o Plaster O viciado do rock do Janssen Toma, vagabuda, perocada de... Toma, vagabuda, perocada de... Toma, vagabuda... Olha o meu parceiro Maurício Da Vila Vinagre O garotinho O futebol O Kiko Dudu Sebastião Daliroque Landa Sona Obrigado pela moral Obrigado pela vida William Moral Luciana Moral Casal Moral Do Nova Aliança Toma, vagabuda, perocada de... Dia 3 de dezembro, olha só O grande vestido do meu parceiro Mateus Cambo E eu senti do peixe Que deitou na bola Felina Prime Da você suca mulherada 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 E vai quebrando tudo Josimar Trapa do Tietê Te pega gostoso Trapa do Tietê Quando a gente pega de dodo Trapa do Tietê Te pega gostoso Trapa do Tietê Quando a gente pega de dodo Que que tu quer primeiro? Primeiro! 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 Eae? Meu parceiro Renan O Alã O Menor do Paratani O Alã 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 Esse é o Rock do Josimar Pra endoidar Toma Eu só quero ser feliz E aí meu parceiro vídeo, Gabriel Marci Danilo dos Cortes, João Os primos da Fá Lá de Vila, Progresso Muito dói Quebra tudo, tudo, tudo E vai dançando, vai dançando, vai dançando Depois do Rock do Josimar É, é, é É, é, é O Alan, Renanzinho e o Kiko Dos garotinhos no futebol É só jogador caro na verdade Ei, ei Aponta pra tua amiga e fala Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Taquei e arrependi De não ter tacado Taquei e arrependi Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa noite Produção Joga os atentados do Rock do telão Se abraçar dentro do Gol, 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 Gol Bate não, Carreta, Raio Negro Pra lá vinha que nos colachou Olha como o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa Mas ela só quer pião de cor Invejoso tá se perguntando Por que Oi criminoso Moleque mulherengo Maquinado, bem trajado Se mal elemento Oi vida louca, louca, louca Valoriza a vida E se eu for de golpe Vai vir um novo maluco Emissão Silva, Tubarão Amiz Curtindo Rock do Josimar O cara a dois setes Youtube, obrigado mano Festão do Leandrinho Filho Dia 27 de Janeiro Com o luxuoso Afi só, mano Ela só quer me dar Por que eu sou bandido E meu dado na boca É gerente geral E aí O Alain, o Renatinho E o Kiko dos garotinhos De fuguetão na pista Dando fuga nos bota Parei do Martins É midi, varejo, cavrota Pra sentar pra tropa Já caô, berrota E já molha choque Já tá no rock Experimenta me trair Pra ver se eu não desculpa Diz aí, bebê Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha Mas vou dar pra todo mundo E aí, Gustavo? E aí, Duduzinha? E aí, Duduzinha? E aí, Duduzinha? E aí, Duduzinha? E ela me viu Na rua da água Botando um fuzil Me mamando bem Com um pouco distante Me satisfaz Tô na onda Aquele jeito Tipo Hollywood Tipo Hollywood Encontra a lápida bem por cima Agora toma 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 Encontra a lápida bem por cima E na xeraca Toma 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 Tom Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém, sabe porquê? Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo E pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo O caqueado da Pantera, cor de rosa Ibi nessa bunda E aí, baby de medes, e o cabacinho nas construções Cê tá devagar, cê tá devagar Cê tá na cadeia, cuidado pra não masgar Cê tá devagar, cê tá devagar Toma, 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 toma Ela quer aceitar só porque eu sou traficante Confirmado dia 24 de dezembro Festão de Natal Quadra do Éder cabeleireiro com o Mega Príncipe Negro E ela vai ser O Dene da Titã também bateu, Jack Fala, mano! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levanta a sainha pro lado da calcinha Pedra do Jame pra mim Tomando dedo a doutinho Chininho do Acara O Pepe lá do quilometros 30 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vai nós aí, pô! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou comer você Pega a chave Dia 2 de dezembro Tem um baile funk lá do Paulinho do Acaraim Tem um baile funk tá foda de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Tilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá tudo Aquece no cacete farmacêutese Me chama de safado do outro cafajete 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 A peça nunca será igual a cacete O rock do Josimar Josimar! Cê tá pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do go Dentro do go Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do go 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 Go- Goba? Tuba? Tuba! 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 Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do go Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do go É só eu que tô bebendo, porra? É doida! Daqui a pouco, daqui a pouco. Pô, vou te amassar. Moreni, satisfazia, moreno aqui! Olhos maluquenos lá do Trita! O que pensa que eu tô, se não sou o que eu sou? Espera, não esqueça. Vai viver um outro amor. Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Simplesmente rock do Josimar Canta galo, mano, o parceiro DJ Weijer lá do quadro, mano Bora meu DJ Canta galo, mano Tem o cara de quem vai poder me avirar Seu horário é o caminho sem sair O seu fogo é o caminho sem sair Ah, ah, eu sou muito bem Tem o cara de quem vai poder me avirar Seu horário é o caminho sem sair O seu fogo é o caminho sem sair Ah, ah, eu sou muito bem Como é, bebê? Bebê? A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto lagar pancada de amor Saudade parece cerveja quente Por veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem que ser no coração Saudade é uma doença, matadeira, cachico de feiticeira Saudade é tempestade no deserto A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E aí? A gente se entrega E aí? A gente se entrega E aí? Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis se atender O Maurício da Vila Vinagre Foi bem-vindo eu Eu te esqueci Agora assim, ó Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar e me perguntar Não me depois Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça Pra ver seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você já fui dia a ser nos meus contatos DJ Josimar Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Olha o meu patrão Mário do M&M Lá da Alça Viária Agora Mário 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 Dia todo de janeiro Aniversário do patrão JP Com o novo Terremoto Prime Mais um detalhe Muita promoção de cerveja, claro Cerveja só um real na latinha Vai ser lá no São Lourenço, hein Com baixo, a caramba Olá Então Manda um oi aí O vinho da Vila Progresso Fala, vinho Alô produção, os atentados do rock Querem a logo desde o tempo Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Essa aqui, ó Eu tô sendo solteiro forçado Tumba Eu tô beijando sem querer ser beijado Rock do Josimar Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Tô voltando contra essa vontade Os garotinhos do futebol Desvitei ser homem Mas tive que apagar Escrevi-te a me desistir de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Diz aí! Quem é louco é Vão bem só lá nas fontes e atingir A melhor assistência em alto-falante Do é caralho, né? Quem combina? Fala, bem só! Bem só! Número 10, com certeza! Pega a chave E dá-lhe na partida, moleque doido Não sei, ei, ei, ei Quem é louco é entre nós Josi Bairro! Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não pôr Pra esse erro gostoso Se for beber, tu já sabe, hein! Se tu for beber, não diga O Matheus da família Silva! Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma, mais uma! Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Jay Wesley do Guarumã Mesmo Estourado ele Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar Se eu tivesse que ter O Wesley G. Wesley Ele e o Emerson Silva É, agora, sua mancada O nome dele é Emerson Silva, tubarão E o Wesley do Guarumã Claro Marquinho, lá do quilômetro 7 No dia de Rony, batidão Os amigos da carreta Raio Negro Todo mundo de rock Tava moreno, moreno, moreno Toma, toma, toma Foto diferenciada Foto diferenciada Tá aí, meu irmão, o Diego O Valber, também aqui comigo Ao lado Morando em meu peito Todo mundo de rock Oi, vida Vida Dava, moreno Devolva minhas fantasias Ajuda o cara, rapaz Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias que de frio E as noites me trazem A dor desse amor Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou mostrando Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabareta bem É bom nem fé Logação, traz o pacote aqui pro Joel do Gelo Hoje é sexta-feira Mais um fim de semana Que ela não liga Não liga Que desgama Carro de som anunciando Lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pinga Na esquina Tô chegando Aumente o som Que é só enchendo E derramando Bora, bebê! Eu vou beber Que nem um condenado Tô largado Na seresta Desse barzinho de banho Eu vou beber Que nem um condenado Arrochando Na seresta Doar mais seus teclados Me apaixonei Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu ex É verdade Ela é do tipo Que acaba uma família Mas se encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela E me matrou a Daiane Lá no quilômetro 30 O sonho de Deus é fiel Ela e sua amiga Ed Dê-lá no quilômetro 30 Tu não pega ela Eu te ver E não poder Te falaram as verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Padre Você não foi um homem Fome nenhum Eu pude minha relação E risco Mas você só quis matar Sua vontade Dê-lá Josué Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz Por que meu coração Não consegue te Então diz Se te ver Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei O meu parceiro O Vílio O Gabriel Maxi O Danilo O dos Cortes Os primos da Fá Pela Progresso Tchau Tchau DJ Josimar Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Josimar Como eu posso não sentir saudade Em meu coração Pico lembranças São David Mendes Antes que hoje Chega aqui comigo Bebê Eu fui boba Em acreditar Que isso Era amor Tudo porque Você dizia Que eu era o seu Me ajuda DJ Não me abandona Porque me enganou E olha o set Gravado de hoje Vai estar no Youtube No final de semana E eu vou mandar também Para os amigos Daqui O Danilo Da Titã Matheus Silva Josimar Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E aí Bibi E aí Bibi A gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Mas os garotinhos do futebol Aqui comigo Frente a frente Vamos até o fim dos tempos Todo mundo de rock Seu nome, telefone Na minha agenda Eu apaguei Tô na pista E na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Amazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender A hora de Jay Jefferson não me abandonou Se quiser me esquecer Saudade do açaí lá no Guarumã Uma mensagem que você Não vou se perder Olha o Wesley E aí Bibi Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Fica esconde e diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe É o rockinho do Janzibar Eu te juro não deu Você me enganou Aquela tá doida Meu Deus Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer É bom saber que tu te entrega Você me fez Olha É uma prínceira Você me fez sofrer Você me fez sofrer Todo esse tempo juro eu passei Pensando em nós Tem mais uma Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber O rock do Josimar Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Diz aí Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou voltar Para garotinhos Prefiro ser puta O meu amigo filho Lata Vila Progresso Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não vi você Me fez de berça Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Diz aí, bebê! Eu não quero o meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais essa mão tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o moço tudo Eu vejo nunca mais Youtube.com Barra canal Divulgações Inscreva-se E fique sempre atualizado Rock do Jusimar Jusimar Só toca bagulho doido